E aí galera que acompanha o Facebook da LNF, muito prazer, muito boa tarde a você, você que está preparando aquela perguntinha. Eu sou Adolfo Pegurar e nós estamos falando aqui de Francisco Beldrão, sudoeste do Paraná. Hoje o bate-papo com o ídolo é com esse cara aqui, Johnny Alex Veronese, o Bateria, jogador do Cressol Marreco Futsal. Bateria, seja muito bem-vindo e dá boa tarde para a galera aí. Bom, boa tarde galera, boa tarde Adolfo, obrigado a todos que estão participando aí, que mandaram já as suas perguntas. Vamos tentar responder aqui todo mundo e tirar as dúvidas aí de todo mundo. Tá certo então, já quero agradecer o Renan Pereira pelas perguntas, já que ele foi filtrando aí, o pessoal que foi mandando antes. E você que está acompanhando neste momento no Facebook da LNF, já pode mandar o seu comentário aí, que a gente vai atender todos, vamos ter um tempo muito legal aí pela frente. A primeira pergunta que chegou aqui é a pergunta que eu acho que você mais respondeu na sua vida, né? Por que o apelido Bateria? Como é que é essa história aí? É sempre a primeira, né? O pessoal não pergunta nem como é que eu estou, né? É, por que Bateria? Não, como é que é Bateria? É isso aí, não, Bateria vem do meu pai. Meu pai durante muitos anos teve loja de baterias, acessórios para caminhão. Então sempre teve esse apelido de Bateria, continua tendo ainda, ele é o Bateria Original, né? Foi eu que sou falsificado. Então ele sempre adorou futebol, sempre jogou muito futebol e eu sempre acompanhava ele. Então o pessoal começou a me chamar Bateria Pequeno, Bateriazinho, foi ficando desde os 6 anos aí que a galera me chama de Bateria. E hoje Johnny já não atende mais. Nem minha mãe, nem minha mãe já não é Johnny. Tem que quase chamar de Bateria, porque se chamar de Johnny eu já nem olho. Só que eu não tinha aquela bronca em casa, né? Aí sim. Johnny, pega minha postufa ali. Aí não tem jeito. Tá certo. Então, onde você fez a sua base no futsal? Como é que foi? As colinhas? Isso, eu comecei na minha cidade, não Natal, minha cidade de Natal é em Porado Oeste, né? Mas fui muito cedo para Palmitos, com um ano e meio praticamente eu fui para Palmitos, então me considero palmitense também. Iniciei toda essa minha trajetória em Palmitos, depois passei por Chapecó, a bebê de Chapecó. Uma passagem bacana também por São Miguel do Oeste, no Johnny Gol, aqui da região. Praticamente tudo aqui na região, né? Tudo aqui pertinho de Francisco Beltrão. Logo após Joinville, onde eu me profissionalizei pelo Joinville e aí dei o passo à frente para o Brasil. E aí, que idade você tinha quando foi para a Europa? A idade que foi para a Europa eu tinha 20 anos. 20 anos, estava ainda começando praticamente no futsal. Foi em 2011? Foi em 2011. Eu tinha jogado duas ligas e meia praticamente assim, mais ou menos. Tá certo, então. E a sua experiência? Movistar, depois Barcelona. Inclusive, estamos vivendo uma expectativa de final da Liga Espanhola também, né? Exatamente. Você tem propriedade para isso, né? Hoje começa, né? Eu tive a felicidade de poder disputar finais pelos dois times, inclusive, né? São poucas as diferenças entre os dois. São dois grandes clubes, né? Acredito que talvez o Inter seja ainda mais laureado no futsal pelos títulos, pelas conquistas e ultimamente vem ganhando muitas coisas. Mas o Barcelona, por toda a força que tem o clube, pela imagem que é passada pelo Barcelona também, foram duas experiências extraordinárias, né? Eu saí muito novo, muito jovem do Brasil. Pegando uma equipe já extremamente qualificada, com jogadores de seleção brasileira, na época Schumacher, Betão, muita gente. Luiz Amado, né? Um dos melhores goleiros da história, que era a seleção espanhola. Então, logo após esses três anos, fiquei três anos no Inter e depois três anos no Barcelona. Cheguei no Barcelona também com vários craques, outras experiências maravilhosas. Então, só coisas boas nesses seis anos aí de Espanha. E tem um camisa 10 lá no Movistar que é diferenciado mesmo, né? O Ricardinho, que é um astro. Como é que foi pra você essa experiência de jogar do lado dele? Foi muito interessante também. Eu sempre falo que jogar ao lado de craques, como esse, se torna tudo mais fácil, né? Tudo é mais fácil. É só você fazer um pouquinho, mais ou menos bem, né? Que a bola chega pra você. Então, o Ricardinho dispensa comentários, né? É um craque mundial, todo mundo conhece, sabe do potencial dele e eu tenho prazer, tive o prazer de poder um ano atuar do lado dele, inclusive melhor do que isso, conquistar coisas do lado dele, que foi muito importante. Você tem contato com ele ainda? Vocês são amigos? Como é que é a situação? Somos amigos, a gente criou uma relação muito interessante, muito bacana nesse ano que a gente esteve junto. É um cara super humilde, que a gente conquistou coisas juntos e criou uma amizade super bacana e a gente mantém contato sempre. E na época que você estava na Espanha, chegou a ter contato? Com atletas do futebol também? Como é que foi? Como é que era essa relação no dia a dia, assim? É, contato, contato principalmente no Barcelona, né? Tudo era um pouquinho mais fácil, né? Quando estava no Inter a gente tinha um pouco mais próximo o Atlético-Madrid e o Real Madrid, mas era mais pra assistir o jogo a gente tinha pouco contato com essas pessoas. Já estando no Barcelona, já é algo diferente, você já cruza um pouco mais com alguns atletas e alguns são mais próximos e outros um pouquinho mais distantes de chegar, né? O Messi, Neymar, enfim, estavam na época lá? Estavam na época, estavam esses na época. Esses são os mais difíceis de tu cruzar com eles, né? O acesso é um pouquinho mais difícil, mas tive contato com outros craques que passaram por lá em esta, Adriano, Rafinha também, Daniel Alves. Então foi outra experiência muito bacana, né? Tá, então voltando agora pra Liga Nacional, a última Liga que você tinha jogado era 2010, então? 2011. Atuei metade da Liga em 2011 e a partir da metade fui pro... E como é que foi agora voltar? 2018, como que era a Liga 2011, como que a Liga 2018 mudou muito nesse período? Não mudou muito, principalmente pela competitividade que existe aqui, né? O equilíbrio, eu acho que o equilíbrio continua sendo o mesmo, né? Eu saí em 2011, atuei seis anos na Europa e voltar agora é muito diferente. Existe uma grande diferença, né? Pra frisar de Espanha e Brasil. Isso sim, é uma grande diferença, mas daquela época pra hoje, a nível tático e técnico, tudo muito parecido, né? Muito equilibrado. E é, digamos assim, o formato da competição. Aqui na Liga Nacional, jogo ida, volta, né? Já decisão e lá na Espanha é diferente. Talvez a Liga Nacional Brasileira tinha que se adaptar à espanhola ou à espanhola brasileira. O que você achou melhor, assim, do formato da competição? O formato é um pouquinho diferente, né? Na Espanha, a primeira fase é ida e volta e aqui no Brasil, só ida, né? E no outro ano, altera, né? Onde você jogou fora, joga em casa. Lá são quantos clubes lá? Lá são dezesseis. Parecido, então. É muito parecido, mas a diferença de jogar ida e volta, eu acredito que seja um pouco mais justo. Mais justo, né? Mas pela logística de Brasil, tamanho, não dá pra nem se comparar com a Espanha, né? Viagens e tudo mais. Lá pega um trezinho. Exatamente. Tudo um pouquinho mais perto, mais próximo, né? Então, a logística, a nível de Brasil, é um pouquinho mais difícil pra você fazer ida e volta. Eu acho que isso é o principal ponto, né? Da diferença. Falando, então, do Marreco Futsal. Até onde isso aqui, pelo que você conheceu, até onde isso aqui pode chegar, tanto na Liga como no Paranaense? Eu acho que o principal de tudo foi... A base foi mantida, que eu acho que isso é muito interessante dentro de um projeto. E a temporada passada já foi feita uma campanha excelente, muito boa. E o que a gente quer é chegar mais ou menos no que a gente fez ano passado, mas sempre com aquele intuito de melhorar. A gente sempre quer conquistar títulos. Acho que todo jogador que passa por qualquer clube almeja títulos, né? Quer chegar a conquistar títulos. E aqui não é diferente, né, Adolfo? A gente quer igualar o que o pessoal fez ano passado, né? Cheguei esse ano que o pessoal fez ano passado, mas esse ano tentar o algo a mais, que é conquistar o título paranaense e chegar mais pra frente na Liga Nacional. Falando de clássicos agora. Então, você jogou Joinville e Jaraguá, que foi... É um clássico, ainda é, né? Um clássico muito legal em Santa Catarina. Jogou o clássico Inter e Barcelona. E agora o clássico das penas, Marrec e Pato. Como é que foi? Já foram dois, né? Já foram dois e, graças a Deus, positivo, né? Um empate e uma vitória. Eu acredito que Jaraguá e Joinville, Marrec e Pato são muito similares, né? Já é uma rivalidade entre cidades, né? Um negócio que envolve muita coisa, além de só aquele trabalho dentro de quadra, né? E o Inter e Barcelona é algo um pouquinho diferente. A cultura deles de rivalidade já é um pouquinho diferente da daqui, né? Não tem esse confronto, né? Um pouco mais fora de quadra, essa troca de carinhos fora de quadra. De elogios. De elogios. Então é um pouco diferente. Eu acredito que Jaraguá e Joinville e o Marrec e Pato sejam algo similares, né? Mas vivenciando agora esse Marrec e Pato é algo bastante diferente do que você costuma ver por aí. E você vivenciou também Brasil e Argentina, né? Que já é uma situação também que não tem contato com torcida, mas entre os países a rivalidade existe também. É sempre... Eu acho que em qualquer esporte, né? Qualquer esporte que tiver Brasil e Argentina sempre vai haver rivalidade. Não foi diferente. A gente já enfrentou a Argentina duas ou três vezes com a seleção brasileira e sempre os jogos disputados, sempre os jogos acirrados ali com um pouquinho mais de agressividade. E a Argentina é a seleção a ser batida atualmente, né? Então foi... é a campeã, né? É a atual campeã mundial. A rivalidade é importante também, né? Tanto o Marrec e Pato como o Brasil e a Argentina, um que sempre está menor que o outro, né? Exato. Eu acho que isso faz o nosso futsal crescer, né? Rivalidades como essa, como o Marrec e Pato, hoje com transmissões para tantas pessoas, né? Muita gente vendo fora do Brasil, inclusive, né? O Marrec e Pato que foi transmitido na última semana. Então eu acho que isso faz crescer o nosso futsal e é sempre interessante. É, só para ressaltar aqui então, as eliminatórias, o Bateria foi o artilheiro da competição em 2016, foi campeão com a seleção brasileira, eleito o craque das últimas eliminatórias para a Copa do Mundo, inclusive a preparação para a Copa do Mundo que foi na Colômbia foi aqui em Francisco Beltrão. Foi o teu primeiro contato com a cidade, né? Com a torcida, enfim. Isso, exatamente. Foi o primeiro contato, a gente ficou 12 dias aqui em Francisco Beltrão fazendo essa preparação pré-mundial. Hoje teve um contato excelente com a torcida, a gente pode fazer um jogo aqui em Francisco Beltrão também contra ele, a Salomão. E foi super bacana o contato, o calor da torcida, então fui apresentado aqui já sabendo do que ia encontrar pela frente. É, isso é muito interessante. Aquela vez que a seleção ficou aqui, até para a torcida começou a acompanhar mais a seleção brasileira e isso é muito importante também. Falando sobre o treinador novo, o Paulinho Gambier, você já trabalhou com ele no passado, como é que é? O time já conseguiu se adaptar ao estilo dele? Eu acredito que sim, já conheci o Paulinho. O Paulinho na verdade foi o primeiro treinador que me lançou no cenário nacional. No Joinville, né? É, no Joinville. Quem me subiu para o profissional foi o Paulinho Sandu, mas quem me lançou, primeira vez jogando, foi o Paulinho Gambier. Já conhecia muito bem o trabalho dele, sabia que com a chegada dele aqui no Marreco, o time ia assimilar tudo o que ele tem, porque é um trabalho muito interessante, um trabalho muito estudado. Imagina, desde 2009, até hoje são quase praticamente 10 anos estudando esse estilo de jogo. Então a equipe está assimilando, acredito que jogo a jogo a equipe está demonstrando já o poder tático que o Paulinho tem. É, ontem inclusive um grande resultado em Cascavel, até surpreendente o resultado, né? Exatamente. 5x0 contra uma equipe que é pentacampeã paranaense. Exatamente falando da força que ela tem dentro do Paraná e a nível nacional, né? Tem um poder muito forte dentro de casa, principalmente também, então vencer 5x0 Cascavel tem um mérito muito grande. Bateria, falando sobre o exemplo que você é para a garotada. A gente vê muitos torcedores vêm aqui, tiram foto, vai na escolinha, vai treinar e fala, eu quero ser que nem o Bateria, né? Quero esse espelho. O que isso representa para você? Isso é muito gratificante, né? Nada melhor que você ser reconhecido no que você faz, no seu trabalho. Então, fico muito feliz com todo esse carinho, com todo esse apoio, todas as pessoas por onde a gente passa, né? Sempre tem pessoas querendo um autógrafo, querendo uma foto, então isso é muito gratificante. Eu procuro sempre devolver um pouco desse carinho, tanto na quadra, mas também fora delas, porque eu já estive do outro lado. Já estive lá, criancinha, pequenininha, eu queria o autógrafo do cara que veio jogar na minha cidade e tal, então sei da importância que tem para uma criança, para uma pessoa que é fã, né? Então, procuro sempre ser esse espelho, né? Ser um exemplo para toda essa garotada. Como você falou, eu tive um período bastante complicado, né? Com três lesões, uma atrás da outra. A cabeça tem que estar boa aí, para se reerguer, voltar. E eu acho que isso foi o principal ponto, né? De hoje poder estar atuando novamente em alto nível, poder estar dando o meu melhor hoje 100%. Então, acabei sempre no lugar. Sempre tive a cabeça no lugar para poder trabalhar e voltar ao meu melhor nível físico, mas também para ter a cabeça no lugar e não me apavorar naquele momento em que as coisas não estavam funcionando. Então, graças a Deus, tive a oportunidade de vir para o Marreco também, de mostrar isso novamente, que eu posso atuar em alto nível, que eu estou ajudando o Marreco. E fico muito feliz de poder ser um exemplo, né? Para toda essa garotada, tanto pelas conquistas, como pelas dificuldades também. Teve algum atleta, assim, que você lembra que pediu autógrafo e daqui a pouco estava jogando do lado dele, assim, alguma situação que você lembra, assim? Porque, às vezes, você é um menino e está ali, vendo aquela fantasia, daqui a pouco está tocando bola para ele, fazendo a triangulação. Eu acho que já veio três pessoas, assim, na minha cabeça, que eu era muito novinho, devia ter nove ou dez anos. E o Jaraguá Malve veio jogar em Palmitos, na época, e contava com craques de outro planeta, né? Era Franklin no gol, Falcão e Manoel Tobias. Tudo no mesmo time. Que época, que época, né? Que época, que época. Então, e depois, logo após o Manoel Tobias, eu não tive a oportunidade de atuar do lado dele, mas ele foi o comandante, auxiliar técnico da seleção, o Grand Prix, que a gente jogou em Maringá. Então, eu tive, pelo menos, um contato com ele ali. E logo após, eu pude atuar tanto com o Franklin no clube, no Joinville, como com o Falcão na seleção brasileira. E você voltou para o Brasil, veio para o Marreco, e já no começo desse ano, o Marquinhos Xavier lembrou você na seleção brasileira. Como é que foi essa volta, depois de tanta dificuldade, assim, né? É outra coisa muito gratificante também, né? Depois de um tempo de dificuldade, né? Com uma lesão, sem saber praticamente o seu futuro, saber como você vai voltar depois dessas lesões. Foi uma notícia que eu recebi, que me deixou muito feliz, que me trouxe muitas alegrias, porque eu vi que existem recompensas, né? Já tinha comprovado isso, mas mais uma vez comprovou que, atrás de tanto sacrifício, de tanto esforço, sempre existem recompensas. E o ato que teve o Marquinhos Xavier me levar para a seleção, contando com vários craques que hoje a LNF tem na liga, foi especial, foi um empurrão a mais para poder continuar nessa batalha de voltar a atuar 100%. Tá certo. Então, só para falar dessa nova fase sua na vida, agora você, camisa 10 do Marreco, voltando ao Brasil e pai de família, hein? Como é que está essa vida, a rotina? Pois é, mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho. Agora, papai da Tonela, Tonela acaba de completar quatro meses. Quatro meses. Quatro meses, está crescendo firme e forte. Eu acho que isso também é o que me motiva bastante também para continuar lutando dia a dia, né? Vestir a camisa do Marreco também, que era algo que, desde o primeiro momento que o Marreco apareceu, sempre tive algo que me chamasse a atenção e que eu queria estar aqui. Então, estou muito feliz com essa nova etapa, com essa nova experiência na minha carreira também. Legal. Bom, pessoal, a gente está aqui, então, na live da LNF. A gente já agradece o espaço da LNF para os clubes. É muito importante isso. A gente está aqui mostrando nossos patrocinadores, a nossa realidade, o nosso clube. Isso, para nós, é sempre muito importante. Então, tem uns recados chegando aqui. Agradecemos todos que mandaram recados por aqui. Agradecer também o pessoal do Pato Futsal, que nos acompanha. Sempre bom ser lembrado pelo rival, né? Sempre bom, sempre ótimo. Essa troca de carins é sempre importante, né? Tá certo. O Rodrigo está dizendo aqui, o Rodrigo Cadori. Bateria, você podia jogar no Pato Futsal, né? Você jogaria? Como é que é isso aí? Essa pergunta aqui. Essa pergunta aí... Engraçado é que isso aí foi pedido, inclusive, no Clássico aqui. Essa pergunta foi feita para o Danilo Barão também. Ele respondeu essa pergunta meio que profissional, como pode um dia jogar no Barcelona, um dia jogar no Inter, por que não pode fazer essa mudança? Exatamente. Eu acho que se você me perguntar hoje, hoje eu não atuaria. Estou numa rec, mas um futuro, quem sabe? Um futuro, ninguém planeja, ninguém sabe o que pode acontecer lá na frente, né? Tanto é o que aconteceu, o que você mesmo falou. Bota aí no Inter mal-estar e no Barcelona, que são rivais também. Então, isso é uma coisa que só o futuro dirá, mas o coração agora é verde, tá? Só para avisar. Tá certo. O João Passos, bateria craque demais, um abraço da Fusão TV. O Alexandre Augusto dos Reis, parabéns pela vitória. O Gabriel Antônio Laufer, vem para a Crona Bateria Futsal. É o pessoal de Joinville. É outra etapa bonita também na minha carreira, foram três anos e meio em Joinville, um clube que eu tenho um carinho enorme também. E o Stefano, você conhece o Stefano? O Stefano eu conheço. Esse aqui é da... Valeu, alemão, seu lindo. Esse aí, irmão, esse aí é de São Miguel do Oeste. A gente, inclusive, tem um... Jogou junto comigo na etapa do Johnny Go, nessa etapa de São Miguel do Oeste. Então, a gente tem um grupo muito bom. Os gigantes da Resenha, um abraço para os gigantes da Resenha. Que legal. Gabriel Duarte, Bateria Joga Demais. Sou fã. Obrigado. Júlio César de Souza, parabéns pela contratação. Ele é show. Valeu, Júlio. Marcelo Rufino, Sol já merece seleção brasileira. Concorda, hein? O Sol Salles está merecendo seleção, Bateria? Concordo. Já vinha acompanhando o Sol no final do ano passado, já fez uma liga excelente, né? Paranaense também incrível. E esse ano não é diferente, está atuando muito bem. Com certeza, Marquinhos Xavier deve estar olhando para o Caribe. Como outros atletas do Marré, que também estão merecendo, né? Com certeza. Pela irregularidade, né? Exato. A Isabel Marques, Bateria, parabéns pelo profissionalismo. E qual o maior desafio quando esteve se recuperando da lesão? Você mais ou menos falou até um pouco sobre isso, né? Sim. Não, agradeço a pergunta e obrigado pelos parabéns. Mas o principal desafio era poder demonstrar realmente que eu estava curado, que eu estava bem e que eu podia atuar em um nível. Acho que esse sempre foi o grande ponto que ficou na minha cabeça, assim. Então, isso me motivou muito a sair dessa dificuldade. Tá certo. O Luiz Henrique, Bateria, vai fazer o gol do título paranaense. Tomara que seja isso, né? Tomara, se Deus quiser. Se Deus quiser. Onde que eu assino? O Alexandre Baird, nosso colega jornalista, aí está dizendo assim, Adolfo, o pessoal da Espanha sempre está chamando Bateria para jogar lá novamente nas postagens do Marré. Sempre tem nos comentários pedindo para voltar para a Espanha. A janela está aberta. Agora, dia 20 de junho, abre a janela no Internacional. Corremos esse risco? Não, Alexandre. Colocou-se mais uma suruca. Estou me jogando contra a parede aqui direto. Mas, Alexandre, realmente, tanto no Marreco como no meu Instagram tem bastante gente pedindo para voltar. E isso também... Fico muito feliz porque é uma recompensa também, um reconhecimento do trabalho que eu venho fazendo aqui no Marreco. Mas, por enquanto, esse risco... Ninguém aqui de Beltrão está correndo. Por enquanto, sou jogador no Marreco e não tenho nenhuma proposta, nada em cima da mesa para sair do Marreco. E, além do mais, tenho dois anos de contrato aqui. O Giannófi está dizendo assim, se você escolheu o Marreco por morar numa cidade mais tranquila, um lugar para conviver com a sua filha, com a sua família, isso pesou na sua decisão? Isso pesou, mas não por ser uma cidade tranquila. Pesou muito também por ser ao lado da minha cidade. Por estar aqui do ladinho da minha família. Os seus pais vêm bastante agora para cá, assiste o seu jogo. Exato. Já manda um abraço para eles, inclusive. Mandar um abraço, mandar um abraço para o seu amor, Dananeuza, que está lá, certeza, acompanhando, não perde uma publicação, não perde uma transmissão. Então, um grande abraço para eles, que são os grandes incentivadores da minha carreira, que sempre esteve do meu lado. Então, merecem tudo o que acontece na vida deles de bom e sou eternamente grato e orgulhoso de ter uns pais como eles. O Júlio César de Souza, bateria, jogou no Marechal Copagril, sou de Marechal Cândido Rondon, jogou contra a sua hora. Joguei contra, joguei contra, mas lá não. É, vai me jogar contra, inclusive, semana que vem, né? Exatamente, quinta-feira. Pelo Paranaense. O Guilherme Alves de Moraes, quando vai mandar aquela camisa para mim? Isso aqui tem que falar para o pessoal do Marechal, eu não tenho camisa nenhuma, você manda uma mensagem aqui para o Facebook do Marechal, pode ser possível. Para atender todo mundo, a gente vai faltar a camisa. Pode ser quase. O André Vinícius, bateria, seleção, o Alexandre Baixo, ufa, ainda bem que não vai sair de contrato. O Felipe Garrafa, onde você se encaixa mais na formação, dentro de quadra? Qual é o estilo que você gosta de jogar assim? E se você já se encontrou dessa forma no Marechal? Eu acho que sim, principalmente quem me acompanha, desde o começo da minha carreira, tenho uma característica lá pelo lado direito da quadra, onde eu me encaixo melhor, onde eu posso utilizar melhor as minhas características, então sempre... Usando... Sou ala esquerdo, canhoto, mas prefiro jogar pelo lado direito, onde eu consigo utilizar tanto a perna esquerda como a direita. Até que se fechar a esquerda dá para ir para a direita, dá para ir para a direita. A direita não é só para subir no ônibus, de vez em quando ela funciona. Com certeza. O André Vinícius está dizendo assim, bateria, você vai comentar as finais do Espanhol para uma TV de lá? Como é que é a situação? Não, não é comentar da... Não vou comentar as finais, é só uma participação que eu vou ter, inclusive hoje, no primeiro jogo da final, numa TV de Barcelona, só comentando um pouco sobre como foi, sobre o que será a final, e falar um pouco sobre as minhas atuações, tanto no Inter como no Barcelona. Então, mais só uma prévia da final. Agora vou ter que pegar um dicionário para ler essa pergunta aqui. O Jean-Michel... Ah, não, aí vem bomba, aí vem bomba, aí vem bomba. Conhece, então? Conheço, e outro dos gigantes da RZ, aí vem bomba, pode mandar bala, pode mandar bala. Em relação à parte cognitiva comportamental, o que você tem a dizer das influências intrínsecas e extrínsecas na vida de um atleta profissional? Aí tu quer me quebrar, Jean, pô, aí nem o professor Pasquale vai saber responder essa pergunta aí, Jean. Mas tem um aspecto positivo, acho que para resumir isso aí tem um aspecto positivo. Tá certo. Vironeses Sports, obrigado a filhão, amamos vocês, sempre ligados com certeza. Estão sempre, vocês aí estão sempre. Vocês pediram já atenderam, né? Que legal. O Danilo Bordin, craque que já pifou muito quando jogamos juntos no Joinville. Grande abraço, irmão. Esse aí é o irmão também, sim, jogou o Pulga, ele jogou inclusive no Toledo, se não me engano, e mais algum time aqui do Paranaense. Claro, com ela, com boa assim. No Marechal, no Marechal jogou também, jogou no Juvenil juntos lá em Joinville. Grande amigo também, abração, pô. Que legal, com certeza. O William Beck, bateria craque do futsal, um abraço a todo mundo que está mandando o recado, deixa eu ver se não passou ninguém aqui no começo. Manda um tênis para mim, o Rafa Enzo, manda um tênis para mim, bateria. Se eu mandar, eu fico sem para jogar segunda-feira em Jaraguá, meu amigo. Aqui, o Marcelo Marques, que escapou no começo. Inter ou Barcelona, qual a melhor estrutura de trabalho? Eu acredito que muito parecida, muito parecida, mas o Barcelona tem um alvo a mais, tem algumas coisas que o Inter não tem ainda, mas o Inter não fica muito atrás não. O Inter hoje, desde que eu estive lá, até mantém muitas amizades no Inter e conversando com o pessoal, tem muita gente que está falando muito bem da estrutura, melhorou bastante também desde que eu saí até esse momento. Então, com certeza, são duas das melhores estruturas que existem hoje no futsal. Essa pergunta aqui do Thiago Machado é interessante. O Thiago Machado é de São Jorge do Oeste, vem aqui, viaja aí 80 quilômetros para ver o Marreco todo jogo da Liga Nacional. Isso é muito interessante também, porque o Marreco não é só um time de Francisco Veltrão, é da região sudoeste. Ele está dizendo assim, a bateria joga demais. Bateria, ficar campeão da Liga Nacional é realidade? Você vê que existe essa possibilidade? Eu acho que existe a possibilidade. É claro que por trás disso existem... Seria uma surpresa, né? Seria uma surpresa, obviamente, porque é um time relativamente novo, está no seu terceiro ano na Liga Nacional, se me corrija, Adolfo estiver invocado. É, 2016, 2017, 2018. Tem uma ótima campanha no passado, mas que eu acho que por trás de ser campeão da Liga Nacional existem muitos fatores. O Marreco conta com um plantel muito bom, com grandes jogadores, com um comando técnico muito bom e a gente quer chegar nesse topo brasileiro. A gente quer chegar nisso. Mas eu acho que existem grandes fatores e outros times do outro lado também querem ser o tanto quanto a gente. Mas eu não posso dizer que não é real porque eu acredito que tanto pela competitividade como o equilíbrio da Liga Nacional, com certeza a gente pode chegar lá na frente e almejar alguma coisa a mais. Até o ano passado ficou bem equilibrado. Ficou muito próximo, né? Bem próximo disso, né? O Thiago Machado está dizendo assim, bateria colorado. Então, esse foi internacional. Colorado, Colorado. Campeão de tudo, Colorado. Não estamos vivendo aquelas melhores fases, né, Adolfo? Bom, se você assistiu o jogo... Eu sou São Paulino, né? Se você assistiu o jogo terça-feira foi de olho, olho, 0 a 0, gelado. Quase dormi lá no sofá, mas foi triste o jogo, mas já me deu muitas alegrias no Colorado. Bateria, a gente entrou no assunto da Espanha, o Inter e o Barcelona. Eu gostei desse assunto. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a realidade da forma em que essas equipes tratam o futsal. Porque tem muitas opções de envolvimento com crianças, com jovens atletas, opção de internato nas férias escolares, né? Algo que a gente ainda não vê no Brasil, mas são boas ideias para, quem sabe, a gente implantar aqui, né? Com certeza. E eu vivi esses dois tipos, né? Tanto no Inter como no Barcelona, algo parecido com aquilo que tu tá falando, né? No Inter movistar mais, um trabalho mais social e mais escolar realmente direcionado para essas crianças, né? Esse trabalho onde a gente viajou a Espanha inteira, fez em três anos, devo ter conhecido mais de 30, 35 cidades na Espanha, fazendo esse trabalho de visitar os colégios e... Participar com essa criançada, mostrar um pouco daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente sabe dentro do futsal, mas também algo mais lúdico, algo mais dinâmico, mais alegre, para realmente levar felicidade um pouco para essas crianças. Foi muito bacana esse trabalho do Inter que se chama Mega Crack, né? E no Barcelona a gente teve algumas oportunidades também visitando algumas instituições, tanto em Barcelona como na região da Catalunha, fazendo esse trabalho também. Então, o futsal realmente na Espanha é visto muito como profissional. É muito profissional, divulgação, trabalho, tudo é feito de uma forma muito interessante e um espelho realmente para todas as ligas de todos os países. Outro dia eu estava conversando com o Paulinho Gambier, ele falava sobre o processo de formação do futsal, inclusive até para servir atletas para o futebol de campo, né? Como é que é a situação do Barcelona? A base lá do futsal também tem esse objetivo? Você vê que talvez algum atleta do futsal também vai para o campo? Existe intercâmbio assim? É, eu fiquei três anos no Barcelona e não vi nenhuma troca de futsal para o campo, mas eu acredito que eles... Do contrário, mais difícil ainda. Mais difícil ainda, muito mais difícil você trocar. Eu já tive essa experiência de sair do futsal e ir para o campo em duas oportunidades e realmente é um pouquinho mais fácil do futsal para o campo. Do campo existem alguns casos, inclusive o Mithue, um dos casos que atua na nossa LNF, que saiu do futsal e foi para o campo e depois voltou para o futsal e está atuando em altíssimo nível, jogador excelente. No Barcelona eu não presenciei nenhum caso que saiu da base do futsal para o campo, mas com certeza eles estão de olho, que se surgir algum craque, certeza que eles vão poder utilizar. Teve a situação também do Falcão, que foi, inclusive, jogar no meu São Paulo, mas aí foram situações extra-campo que impediram ele, né? Impediram, exatamente. Porque qualidade não precisa nem comentar, né? O José Carlos Rolubi Jr., qual a importância do Marreco para se ter uma live na página da Liga? Eu vou explicar para o José Carlos que cada semana tem esse bate-papo com o ídolo e cada semana é um clube diferente, né? Então, todos os clubes vão ter seu espaço e mais uma vez a gente aproveita essa pergunta do José Carlos para agradecer o espaço da Liga Nacional, da LNF, para valorizar nossos patrocinadores, também nosso trabalho e o nosso projeto, que é muito importante. O Marreco é um clube muito jovem e ainda precisa dessa valorização. O Renan Kaiser, quantos anos o bateria tem? 27. 27 anos. Apesar de ter a carinha de 22, né? Eu ia falar o contrário, né? O contrário, não, não. Acho que ali em Palmitos tem bastante estrada de chão. Só peguei estrada de chão, não. Tá certo, tô brincando. O Nilson Ferreira, inveja dos outros times, talvez. Ela tá respondendo aqui. O William Becker, torcido do Carlos Barbosa. Não construiu bem a frase aqui. Jogo, bateria, futsal, Inter, de futsal. Mandar um abraço pro William Becker, deve ser torcedor do Carlos Barbosa. Provavelmente a gente jogou recentemente lá. Inclusive, também vale ressaltar o carinho que as pessoas receberam. Tanto o Barreco, como comigo também, foi um carinho muito grande. Inclusive, o Carlos Barbosa é o exemplo a ser seguido, né? Aqui no Brasil, a gente vai lá e vê o que pode fazer, vê o que pode aprimorar aqui, porque é um clube de 40 anos, né? Nós estamos num clube de 10 anos ainda, então temos muito pra aprimorar ainda. Exatamente. É um clube, hoje, exemplo do Ficção Nacional e Internacional. Aqui a Bia Toledo, que é de Pato Branco, mandando um abraço. Obrigado, Bia. Grande abraço pra você também. O Cristiano Becker, bateria, em uma escala de 0 a 10, onde você se encontra hoje? Eu acho que ele tá dizendo em relação ao seu rendimento, né? Nível de performance, né? Performance, né? E quando podemos esperar o próximo de um nível 10, assim? Atingir o 100%. Eu acho que tô chegando muito próximo da minha condição física, né? Principalmente. No trabalho técnico e tática, uma coisa que agora o time passa por uma reformulação tática e técnica, então tá me auxiliando ainda mais no aumento da minha performance. Então, eu acredito que eu tô muito próximo de chegar nesse... Atuando da melhor forma, dando o meu 100%. Então, eu acredito que eu devo estar aí num 8, chegando aí próximo da escala mais assim. O desafio é atingir a regularidade, né? A regularidade é difícil no futsal, né? Não é toda a mulher que consegue... É, exatamente. Mas tratando-se de todo esse tempo, né? Foi praticamente um ano e meio. Um ano praticamente atuando ou infiltrado ou forçando um pouco uma situação que não se deveria. E outros seis meses parado completamente, só tratando as lesões pra poder voltar. Então, é necessário... Existe um processo natural, né? Pra voltar a atuar nas melhores condições. Então, eu acredito que boa parte desse processo já foi alcançado. O Felipe Emanuel. Boa tarde. Primeiro, por que o Marreco? Já vai responder essa pergunta. Por que escolheu o Marreco? E segundo, como você jogou na Europa? Qual a maior diferença do futsal europeu pro brasileiro? Também já falou um pouquinho sobre isso, né? E o terceiro, sou fã do seu futsal e que Deus possa estar sempre abençoando a sua vida. Um abraço. Aqui do Ceará, o Felipe Emanuel. Bom, primeiro, por que o Marreco? O Marreco, desde o momento que entrou em contato comigo pra fazer parte do projeto, eu sentia que tinha algo dentro de mim que queria estar aqui, né? Que queria fazer parte desse projeto. Aliando tudo isso com a minha família, podendo estar perto depois de um tempo de dificuldade, né? Depois de um tempo sem jogar. Era algo que eu queria também pra mim, que era estar perto da minha família. E nada melhor que estar perto da minha família, que atuando num time que joga em alto nível na nossa Liga Nacional. Então, isso facilitou muito a minha chegada no Marreco. O Nilson Ferreira. Foi o que pensei. Adolfo, boa resposta. Alisson Flores. Grande bateria. Parabéns pela live, Adolfo. Vai, Marreco. Grande abraço. O Kevin Silva. Sou torcedor do Joaçaba Futsal e admiro muito a bateria. Tamo junto, grande abraço. Legal os adversários sempre se reconhecendo também. Exatamente, aquilo que a gente falava, né? Esse reconhecimento não tem preço realmente, né? E graças a Deus, por onde eu passei até agora, né? Tanto no Paranaense, como na Liga Nacional, fui sempre bem recebido. É claro que sempre existem algumas exceções, né? Que estão sempre tentando desestabilizar um pouco do jogo ali, mas na maioria dos casos, isso é um minoria, né? O que eu acho legal é que, assim, durante o jogo, todo mundo xingando bateria. Acaba o jogo e atira a foto, né? É, mas normalmente é assim. Normalmente é assim. Porque dentro do jogo, cada um quer defender o seu clube. Quer defender o seu clube, obviamente. Eu acho que o torcedor, inclusive, tem que se comportar assim, né? Tem que pensar no seu clube. Ele não vai querer que o jogador que está do outro lado, né? Faça o seu melhor contra o seu clube. Então, mas isso é normal, é algo que faz parte do nosso esporte também. O Altaí Belé. Adolfo, o que o bateria acha em relação ao termo entrosamento, depois da mudança de técnico do Mahé? Se melhorou? Qual que é a opinião do bateria em relação a isso? Eu acho que é algo que melhorou, né? O que o Paulinho ainda está procurando, né? Encontrar esse quarteto ou o que melhor encaixa com as qualidades de cada um. Mas eu acredito que, além do entrosamento, a parte de organização, tanto defensiva como ofensiva, melhorou nesse sentido e isso facilita o entrosamento. O Eduardo Torres está dizendo aqui abraço ao craque bateria. O Jaysson Veirich, sou fã do bateria, mas na segunda sou do Jaraguá. É uma régua, né? Com todo direito, você tem todo direito, mas eu agradeço o carinho. Inclusive eu quero falar uma coisa, que legal que é essa cidade de Jaraguá, né? Aquela arena, cidade, hospitalidade. Ano passado foi lá um mata-mata, por questão de detalhes o Marreco passou, porque podia o Jaraguá ter passado, mas as duas torcidas integradas, foi muito bonito. Isso é muito bacana. O que aconteceu também aqui no jogo contra a Sueva, também, que as torcidas se uniram. Isso só tende a crescer e só vai fazer crescer o futsal, né? Essa ligação entre torcidas, essa paz que vivemos. O Alisson Flores estava pedindo assim, gostaria de saber como foi a experiência de jogar o Clássico das Penas e se é um jogo como qualquer outro ou se já sente aquela sensação de um campeonato à parte. Não, com certeza, é um campeonato à parte, porque tudo que envolve fora da quadra faz com que seja um campeonato à parte. Realmente é especial o Marreco e o Pato e graças a Deus o saldo, por enquanto, é positivo. O Adolfo Silva Caçaro, bateria, tem que jogar mais. Tá certo. Mais tempo ou mais qualidade? Tem que falar, porque se for mais... Tem que definir melhor isso daí. É certo, né? Adolfo fez gente boa. Toda Adolfo fez gente boa. Inclusive, você tinha um companheiro Adolfo lá também. Tinha companheiro Adolfo. Joga muito, né? Joga muito, joga muito em Barça. O Renan Kays, o que achou da arbitragem polêmica, jogou ontem com o Cascavel, teve expulsão também, né? Jogo do Cascavel, né? Inclusive, você provocou a expulsão do Aida, né? Mas isso aí não era nem polêmico. Mas não acredito pela visão, por onde eu estava nessa bola que eu chutei por cima do goleiro. A minha visão, ele estava fora da área, iniciou fora da área e caiu dentro da área e pegou com a mão fora da área. Então, era uma expulsão justa, logo após eles criticaram o árbitro por algumas faltas que não aconteceram. Mas eu acho que também são passíveis de erro, também os árbitros, como nós jogadores, como qualquer ser humano. Então, pode ter acontecido, mas eu acredito que tenha influenciado diretamente no resultado do jogo. É, o atleta, quando ele vai fazer o DVD, ele coloca só os gols que ele fez, né? O árbitro, quando alguém faz o DVD do árbitro, é só os erros. É só os erros, não tem jeito. Ninguém coloca os acertos, né? O Rodrigo Jordano, está dizendo aqui, Marreco, maior que pato. Obrigado, Rodrigo. O Samir Ibing, em títulos ou em jogos? O Matheus Henrique, parabéns pelo jogo de ontem e qual eu tive o privilégio de assistir? Eu não tive esse privilégio de assistir ontem, mas pelo jeito foi um grande jogo. Foi um jogo bonito, foi um jogo... Admiro muito... O Kevin está voltando a falar aqui, admiro muito o seu jogo contra o Joaçaba. Ela jogou bem, como você, o elenco do Marreco, nas quadras adversárias, fora das quadras, amigos. Abraço. E o que me diz da arbitragem contra o Joaçaba pela LNF? Também foi um grande jogo, né? Onde a gente acabou saindo com a derrota, perdemos 4-1, se não me engano, em Joaçaba. E a arbitragem também teve alguma expulsão, teve algum lance polêmico, que também volta a frisar a dificuldade que existe de um árbitro. Tanto num jogo tão de alto nível como esse, como eu falei, pode acontecer algum erro, como também já erraram para o nosso lado também. Isso não é a primeira vez e nem a última que vai acontecer. O Newton, Danilo Souza, está dizendo que joga muito. O Híctor, Híctor Paliano, Híctor Matheus Paliano. Marreco está se tornando um exemplo para outras equipes que sonham em alçar voos maiores nos próximos anos. Sonho ver Laranjeiras do Sul representada na chave ouro. Grande abraço, bateria. Então, o Híctor é de Laranjeiras do Sul, uma cidade de cerca de 130km daqui, e que hoje disputa a Série Bronze. Quem sabe, futuramente jogando contra o Marreco. Acho que tem que sempre se espelhar em alguma equipe, né? Com certeza, e o Marreco é um espelho para muita gente. O Marreco, em 10 anos de história, saiu de ser um time de um bairro, de Francisco Beltrão, a ser um semifinalista de uma liga nacional e um finalista de um campeonato paranense. Então, com certeza, serve de modelo para muita gente. O Everton Leite, também colega jornalista, está mandando aqui uma pergunta. Quando você veio com a seleção brasileira na preparação para o Mundial da Colômbia, já sabia, já houve um namoro com a diretoria do Marreco Futsal. E todo mundo fala sobre o gol do Falcão de bicicleta na Rodão. Mas foi você quem deu o passe. Bem lembrado pelo Everton, que foi combinado o que aconteceu na hora. Só para situar, quem não está entendendo, o jogo contra a Ilha Salomão, que foi aqui no Ginásio Arrudão, e foi uma goleada no Brasil, e teve aquele golaço de placa do Falcão e assistência da bateria. Foi combinado isso aí ou não? Não, isso aí não se combina. No meio do jogo é difícil se combinar, mas você conhecendo o Falcão, sabendo a forma como ele joga, uma bola aérea no peito dele, sempre vem alguma coisa diferente. Então, naquele momento, poderia ter dado um passe raso para ele, que ele estava praticamente sozinho com o goleiro, mas na hora surgiu aquele passe no alto, ele dominou com o peito e fez um golaço que rodou o mundo. Um gol de placa mesmo. Foi digno de bateria, de jogada de bateria em Falcão, claro, com certeza. O Stefano, pô, não deu moral para o Doda, o Stefano Veloso aqui. O Rodrigo Fonseca joga muito bateria, mas por que você escolheu voltar ao futsal brasileiro se você tem mercado na Europa ainda? Eu acho que foi respondida essa pergunta, principalmente, aceitei esse desafio de atuar no Marreco, pela grande campanha que foi feita no passado no Marreco e por estar mais próximo da minha família. obviamente tinha mercado na Europa para voltar, mas a minha decisão, inclusive, como tinha outros clubes também no Brasil, mas decidi ficar aqui justamente por isso. Então, foi uma decisão inteiramente minha e na minha família atuar no Marreco. Mais uma sinuca para você aqui, o Felipe Garrafa está dizendo aqui, quem foi o melhor? Se foi o Manuel Tobias ou se foi o Falcão? Aí é difícil também, mas o que eu posso te dizer, não sei quem foi o melhor, mas eu vi muito mais atual o Falcão que o Manuel Tobias. Eu peguei já o final da carreira do Manuel Tobias, só sei por comentários, por vídeos que eu vi do Manuel Tobias, mas são dois grandes nomes do futsal que levaram o futsal brasileiro ao mais alto nível. O Rainel Júnior, Bateria, você e os jogadores que, assim como você, tem muita visibilidade, tem alguma coisa em mente para alavancar ainda mais o futsal do Brasil? É uma pergunta interessante isso aí, pois mesmo com a nossa seleção repleta de craques, o mercado europeu ainda atrai muitos dos nossos jogadores. É uma realidade isso aí, né? É uma realidade, e isso aconteceu comigo muito jovem, sempre muito cedo, para uma grande equipe da Europa, como o Inter, e vem acontecendo com frequência cada vez mais. Você pode ver hoje na Espanha, Portugal, Itália, posso citar mais 20 países da Europa, como o da Ásia, que existem muitos brasileiros que estão saindo daqui do Brasil muito cedo. Mas eu acredito que o trabalho que vem sendo feito hoje pela Liga, todo esse trabalho que vem sendo feito pela Liga e pelos clubes, também está atraindo os jogadores que estão lá fora a hoje voltar a atuar no futsal brasileiro. Esse crescimento de marketing, de imagem, de jogo, de espetáculo, realmente que muitas equipes e a Liga já estão fazendo, isso também está atraindo jogadores que estão lá para botar o Brasil, e é o que tem que continuar, né? Cada vez mais empresas possam apoiar o nosso esporte, cada vez mais os jogadores possam trazer mais espetáculo para esse público que está entrando na ginásia, que está vindo ver os jogos. Eu acredito que juntando tudo isso, com certeza, o futsal brasileiro vai crescer ainda mais para não perder tanto os jogadores e a qualidade que tem hoje aqui no Brasil. É, certa vez o Marcelo do Real Madrid até disse que ele veio do futsal e antes de se aposentar ele ainda quer voltar a jogar no futsal. Como é que você vê essa possibilidade de atletas retribuírem também? E atletas conhecidos, né? E eu acho que os principais atletas no mundo... Da seleção brasileira, né? Da seleção brasileira, da seleção espanhola, de outras seleções... Passaram no futsal. Passaram e iniciaram no futsal, né? Isso é muito interessante, muito bacana e muitos deles falam isso abertamente, né? Recentemente o Iniesta, dada mais sair do Barcelona, também deu uma entrevista falando da importância que o futsal teve na carreira dele, né? E não só ele, Chave, Busquets, né? No Barcelona, Messi, muita gente de Neymar... Enfim, muita gente começou no futsal e eu vejo com bons olhos, né? Quanto mais o futsal tem a visibilidade, podendo o Marcelo do Real Madrid voltando para o futsal, melhor vai ser para o futsal. É, é verdade. Até porque a gente até sempre se pergunta o que vai ser do futsal quando o Falcão parar, né? É uma pergunta que fica na nossa cabeça. A gente não pode deixar o Falcão parar, né? Exatamente. Eu digo assim pela visibilidade, né? Exato, exato. O Falcão é uma referência para todo mundo, né? E principalmente no nosso esporte, né? É um cara que fez muito pelo nosso esporte e continua fazendo ainda, atuando pelo Marlos e pela seleção. E realmente o Brasil é carente de ídolos, né? Na nossa profissão. Então, a gente precisa, entre todos, né? Entre todos, agora nesse momento, alavancar e seguir junto para o futsal continuar crescendo. O Ebert Lemmes. Salve, bateria! Manda um abraço para o pessoal de Campo Grande, Mato Grosso, pessoal. Um abraço para o Campo Grande. Qual foi a maior dificuldade em voltar ao futsal brasileiro? E o que você mais sentia saudade daqui? Joga muito bateria. Olha, a principal dificuldade é o que a gente vem conversando diariamente nos treinamentos, a intensidade. Do calendário, né? Do calendário também, mas da intensidade dos jogos, né? O jogo mais eletrizante, o jogo mais elétrico, mais enérgico, né? Aqui no Brasil, diferente do futsal espanhol, de onde eu venho e atuei. Que é um futsal mais cadenciado, mais tático, mais paciente, né? Então, acredito que essa está sendo o meu maior desafio dentro da quadra, que é retomar essa eletricidade, digamos assim, né? E a outra pergunta foi dele. Ele pediu o que você sentia mais saudade daqui, quando ficou na escola? Acho que eu sou um cara muito família, né? Principalmente a minha família é o que eu sentia, por mais que, por muitas vezes, meus pais conseguiram ir até a Espanha, mas amigos, família, um bom churrasquinho aqui no Brasil também tem o seu valor e é algo que eu sentia bastante falta. O Nilson Ferreira Adolfo, toda a torcida sabe que nos vestiários, bastidores, os jogadores conversam, são amigos, mesmo sendo rivais. Pergunto para o Bateria, se sabe quanto o nosso rival do Pato, o jogador batalha, cobra para fazer gol contra. É uma mal formulada a pergunta do Nilson, mas é uma provocação com certeza, né? O Ricardo dos Santos Carpes, Bateria, falo aqui de Itaqui, Rio Grande do Sul, manda um abraço. Um abraço para Itaqui, então. Gostaria de saber o motivo de ter escolhido o Marreca e o Retorno para o Brasil também, já falou sobre isso. Já foi, já foi respondendo. Olha aqui quem mandou aqui para você, Johnny Goal. Johnny Goal. Johnny Goal. Em 2014, acreditávamos que você seria o sucessor do Falcão, como o melhor jogador do mundo. As lesões te atrapalharam um pouco, mas agora você está de volta ao seu melhor nível. Você acredita que ainda pode ser o melhor jogador do mundo? Estamos sempre com a torcida por você, professor Johnny. Um grande abraço para o professor Johnny, que teve uma importância grande no meu aprendizado, numa fase muito importante da minha carreira, que é saindo do sub-17, entrando no juvenil. Então foi muito importante. Respondendo a pergunta dele sobre ser melhor do mundo, eu acho que isso sempre foi um objetivo na minha carreira e eu acredito que da maioria que está atuando em alto nível quer chegar no mais alto topo do futsal, que é ser campeão do mundo, ser campeão brasileiro, ser melhor jogador do mundo. Entre os melhores, eu acho que isso é algo que todo mundo almeja. E comigo não é diferente. Com certeza, como você falou, em 2014 existia esse comentário, existia tudo o que as pessoas falavam e continua sendo um grande objetivo. Não o meu primeiro objetivo. O primeiro objetivo agora é continuar passo a passo esse caminho que eu estou reconstruindo, de voltar a atuar, voltar a atuar em alto nível, dar o meu melhor para o Marreco. Já tive a oportunidade de voltar para a seleção também, que é algo que influencia muito nessa questão de ser o melhor jogador. Então, isso é um objetivo que está mais lá na frente e que acredito que possa ser uma coisa natural também. Eu atuando bem, conquistando títulos, atuando bem, voltando a atuar pela seleção, jogando uma Copa do Mundo, com certeza pode ser que lá na frente isso chegue. E a Liga Nacional de Fussal é uma das mais competitivas do planeta. Então, nada melhor que, quem sabe, almejar ser o craque da LNF 2018, se destacar individualmente também, isso ajudaria muito. Com certeza. O Gabriel Turmina, esse que é uma pergunta interessante do Gabriel. Bateria, você acha que o sistema de finais do Campeonato Espanhol, com bastante jogos, é um sistema melhor do que o atual da Liga Nacional? É o que a gente comentava antes, no in-off aqui, né, Adolfo? É um sistema um pouquinho diferente, é um melhor de cinco jogos, né? Sim. Dá aquela oportunidade a quem tem um melhor elenco, ou que fez uma melhor campanha, porque você tem mais oportunidades. Aquele time que é um pouquinho melhor tem mais oportunidades de conquistar esse título. Aqui no Brasil, né, são dois jogos, se eu não me engano, né, Adolfo? Sim, dois jogos. Fora e em casa. E você tem menos opções, assim, reais, né? Você tem menos oportunidades para poder dar o teu melhor. Às vezes, em um jogo você está mal em casa, numa final, perde, você tem que ir lá fora recuperar o resultado que é mais difícil. Na Espanha, já você teria mais, praticamente, três oportunidades para poder, né, é algo mais, eu acredito que existem mais oportunidades, não só para o melhor time, mas também para outros times que querem chegar nesse... É verdade. Assim é mais fácil dar aquela surpresa, né? Exato. O Thiago Machado, o Ronaldinho começou no futsal, bem lembrado. O Carlos Eduardo de Castro também está mandando abraço. Vou ter que dar uma resumida aqui, pessoal, porque a gente está encerrando já essa live. Então tem muitos recados aqui. O Alcides Ribeiro, que é fanático do Marreco, parabéns Adolfo, você também é um craque da mídia nacional, obrigado! Estamos conseguindo filtrar bem as perguntas, inconvenientes, que não acrescentam nada no quilômetro 55. Parabéns à bateria. Então, o Neto Batista, grande bateria, tudo na paz, craque. O Carlos Eduardo de Castro, tudo isso não tira seus méritos, joga muito. E quem sabe uma hora dessa venha para um grande clube brasileiro, que é o Pato. Caí, né? Eu tentei filtrar o tempo todo e caí nessa última aqui. Então, um abraço, pessoal, para todo mundo que mandou recado aqui. Grande abraço para todos os clubes que nos acompanham. Obrigado mais uma vez à LNF por esse espaço que é muito importante para o nosso clube. E a gente segue com muita humildade aqui, com uma réplica de sal, tentando fazer um excelente trabalho. Matéria, fica o espaço para que você possa se despedir de todo mundo que nos acompanhou aí. Acho que vale ressaltar, né? Mais uma vez, o trabalho da Liga, nesse bate-papo com o Ídolo. Agradeço a oportunidade de poder estar explicando um pouco sobre esse meu retorno, né? Sobre o que eu passei nesses últimos meses e anos. E agradecer a quem mandou as perguntas também, que é sempre interessante esse contato. Gosto desse contato com o público, com os fãs que sempre estão mandando mensagem nas minhas redes sociais também. Então, um agradecimento geral aí e... obrigado. Tá, então eu vou fazer um agradecimento para o Gilberto Chaves, o Diego e o Della Costa que estão aqui. Inclusive, essa aqui é uma novidade da Marreco Mania. O presente que o Bateria ganhou aqui, uma caneca personalizada. Agora, opção também da Marreco Mania. Nós temos aqui também os produtos da Sempre Bom, que estão sempre nos acompanhando aqui. Grande abraço para o Marcelo também, né? Vá ter que agradecer. Grande parceiro do Marreco Futsal. E também a todos os nossos patrocinadores, a gente agradece. Agradece a esse grande espaço. Lembrando que o Marreco joga pela Liga Nacional na segunda-feira, dia 11, em Jaraguá do Sul. Jogo às 8h15 da noite. Grande abraço a todo mundo e até a próxima. Valeu!